Pedestres, motoristas, ciclistas e passageiros. Todas essas pessoas têm direito ao seguro DPVAT em caso de acidente de trânsito. Este seguro é pago junto com o IPVA pelos proprietários de veículos automotores terrestres. Mas será que as pessoas sabem para que serve esse seguro e qual a finalidade dele? É a taxa que é paga anualmente para cobrir acidentes. Você sabe quem tem direito? Todo mundo tem direito? Em caso de acidente, acidente de trânsito, acidente com pedestre. Sei porque eu pago todo ano, mas nunca tive que usá-lo. Então, praticamente, não sei exatamente o que seja. Acredito, se me envolver em algum acidente, eu tenho que, sei lá, danos para terceiro. É o seguro obrigatório do carro, que é para evitar, quando tem acidente, receber. Mas o senhor sabe que todo mundo pode receber? Não, não. Isso aí é só o proprietário. Todo mundo pode receber? Todo mundo pode. Está acidentado, né? Aí ele tem que ir, mas o dono, só quando vira o carro, se atropela aí. Mas o que for atropelado, o ciclista, o pedaço... E o senhor acha que é desse seguro? É bom, não é ruim, não. Ajuda para quem está quebrado, todo arrebentado, né? Seu Gilvão está certo. Todos envolvidos em acidentes de trânsito com veículos automotores terrestres têm direito a receber a indenização do seguro DPVAT. Tem mais ou menos uma ideia de prevenção de... Para custear custos para saúde, internações hospitalares, invalidez, né? Tanto ela temporária como permanente, é isso. Isso mesmo, seu José. Parte dos fundos do seguro DPVAT servem para custear tratamentos médicos no SUS para vítimas de acidentes de trânsito. Quer saber um pouco mais sobre o seguro DPVAT? Acesse o site www.dpvatsegurodotransito.com.br